Oi, colegas. Aqui fala do Wilson Caçães, a partir da Caçães Soluções, no meu canal do YouTube. Colegas, eu vim falar desse produto novo que estamos a comercializar. Esse é um produto para fazer higiene e manutenção dos seus ar-condicionados. Eu sei que muitos colegas têm dificuldade de como fazer a limpeza dos ar-condicionados dos seus clientes. Alguns surgem na parede, outros está complicado. Agora, nós temos aqui esse produto. Quem quiser adquirir, vamos me deixar em contato aqui embaixo. É só entrar em contato com a nossa empresa e vamos fornecer esta lona de manutenção para vocês. Está muito barato, 8 mil quadros. Vamos agora fazer a manutenção e mostrar como é que esse equipamento é usado. Não sai daí e fique atento. Naquela hora, então, vou abrir agora o sap da nossa lona de manutenção. E conforme vocês veem, o equipamento já está totalmente pronta para poderem meter a lona. Está aqui a lona. Está aqui ela toda bonitinha. Atenção, essa lona, temos dois tipos diferentes. Temos lona que vai de 18, ou seja, de 9 até 18. E temos uma que vai de 18 até 38 mil BTUs. Mas essa aqui, praticamente, vai de 9 até 18 mil BTUs. Então, como vocês veem aqui, vem um lástico. Vem um lástico aqui. Esse lástico, ele estica até a medida do olho. Então, está aqui. Vou limitar. Vou botar aqui vestir ela assim. Pessoal, não tem segredo nenhum. É muito fácil mesmo. Então, vai aqui. Vamos vestir primeiro esta parte. Depois, vamos vestir a outra parte. Vou botar aqui. Aqui está o espaço que vai meter o jato. Espera aí. Aqui está o espaço que vai meter o jato. E a água vai caindo por aqui. Vamos pegar agora o jato. Depois, vamos mostrar como é que a água vai ficar. Pessoal, agora que já montamos. Agora que já montamos. A lona, por favor, não batemos. Não, 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 não. Não, 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 não. A lona, por favor, não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL